O Mito da Caverna de Platão Platão foi um dos filósofos mais importantes da Grécia Antiga Ele foi discípulo de Sócrates E entre as várias histórias que ele escreveu Uma que se destaca é o Mito da Caverna Nela, alguns prisioneiros estavam lá desde o seu nascimento Mas Maria Rita, eu acho que fica melhor Ao invés de falar sobre isso, a gente assistir ali na tela Então vamos conferir um pouquinho o Mito da Caverna de Platão Imaginemos, escreve Platão Uma caverna separada do mundo exterior por um alto muro Desde seu nascimento, geração após geração Seres humanos estão acorrentados ali Sem poder mover a cabeça na direção da entrada Nem se locomover até ela Forçados a olhar apenas a parede do fundo Vivendo sem nunca ter visto o mundo exterior nem a luz do sol Dentro da caverna há um fogo Transformando o que se passa fora da caverna em sombras Um dos prisioneiros, inconformado com a situação em que se encontra Decide abandonar a caverna Fabrica o instrumento com o qual quebra os brilhões A seguir, avança na direção da saída da caverna e escala o muro Enfrentando as durezas de um caminho íngreme e difícil Sai da caverna No primeiro instante, fica totalmente cego pela luminosidade do sol Com a qual seus olhos não estão acostumados Enche-se de dor por causa dos movimentos que seu corpo realiza pela primeira vez Sentindo-se sem disposição para regressar à caverna O prisioneiro permanece no exterior Habitua-se à luz e começa a ver o mundo Por fim, toma a difícil decisão de regressar ao subterrâneo Para contar o que viu e convencê-los a se libertarem também Acho que vou voltar para a caverna Dizer para eles como é o mundo lá fora Pessoas, eu vi um mundo lá fora É totalmente diferente dessa caverna, dessa prisão Vamos lá fora e ver Você é louca Você é louca Não, eu estou falando a verdade Vamos Isso é mentira Você é louca 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 Os demais Zomam dele Não acreditando em suas palavras Como não conseguem silenciá-lo Tentaram fazê-lo espancando Terminando assim por matá-lo Calma gente, esperem Ela morreu Será que ela estava eu mesmo falando a verdade? Eu preciso sair Em seguida, um dos prisioneiros questiona-se se aquilo realmente seria verdade E decide se libertar também Tentaram fazê-lo Entra em contato com o mundo exterior E percebe que o outro estava realmente falando a verdade Realmente ela estava certa O mundo é diferente Como estamos ao vivo O professor Rafael Remílio Ele teve que se ausentar por um momento Mas nós gravamos a fala Onde ele explica Exatamente o vídeo que foi aprestado Há poucos minutos Então nós vamos passar essa fala Juntamente com algumas fotos e os textos Ficamos por aqui E semana que vem faltando E é importante que a gente perceba Que ela não é apenas uma história ao pé da letra Ela é uma metáfora que serve em diversas situações As dificuldades que as pessoas têm ao sair dessa caverna Seria uma dificuldade que a gente tem ao conhecer algo novo E que quando a gente se depara com alguns tipos de problema Pessoas desistem E se voltariam para a caverna E pessoas continuam Enfrentando essa situação Enfrentando as dificuldades que são vistas fora da caverna Música 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 Música